Eu tô com a tomela Posso, confio que voltarás Em teu Pra mim, pra mim Posso, confio que voltarás Em teu Pra mim Só pra mim Pode ser, pode ser, pode ser I, 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 I Mas volta logo pra mim Logo pra mim Pode ser, pode ser, pode ser I, 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 I Mas volta logo pra mim Logo pra mim I, 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 I Sem ti não vou dormir I, 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 I Estou a espera de ti I, 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 I Sem ti não vou dormir I, 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 I Estou a espera de ti Por onde tu passas Acontece de tudo um pouco Não és nem um santo Todos os santos dias Peço a Deus Peço a Deus Peço a Deus que te proteja das armadilhas E te traga inteirinho Pra mim, pra mim I, 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 I Mais volta logo pra mim I, 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 I Não vou dormir Tô a esperar de ti Pode ser, pode ser, pode ser Ai ué, ai ué Mais volta logo pra mim Logo pra mim Pode ser, pode ser, pode ser Ai ué, ai ué Mais volta logo pra mim Logo pra mim Ai ué, ai ué Sem ti não vou dormir Ai ué Ai ué Tô a esperar de ti Ai ué, ai ué Sem ti não vou dormir Ai ué Ai ué Tô a esperar de ti Ai ué 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 Ai ué